Na letra, na norte, na sul, nosso som tocou, todo mundo ouviu Cada um porta numa picape, se joga na noite, o sol já abriu Eu orei, trabalhei com a fé, como o foco se mantém de pé Hoje em dia nós tira essa onda, quem cria com nós sabe como é que é Humildade vira vantaleza, pra vitória ser nossa certeza Saber que o caminho é fácil, manola voava e aperta na cabeça Da ponte aérea partiu, R e Zampa, nós de rolê no Brasil O funk espanta, que atravessamos fronteira, quebramos todas barreiras Aqui por teu preconceito, hoje é nós que manda A ponte aérea partiu, R e Vitória, nós de rolê no Brasil O funk estoura, que atravessamos fronteira, quebramos todas barreiras Aqui por teu preconceito, hoje é nós que manda Na leste, na norte, na sul, na função tocou, todo mundo ouviu Cada um porta numa picape, se joga na noite, o sol já abriu Eu orei, trabalhei com a fé, como o foco se mantém de pé Hoje em dia nós tira essa onda, quem cria com nós sabe como é que é Humildade vira vantaleza, pra vitória ser nossa certeza Saber que o caminho é fácil, manola voava e aperta na cabeça Da ponte aérea partiu, R e Zampa, nós de rolê no Brasil O funk estoura, que atravessamos fronteira, quebramos todas barreiras Aqui por teu preconceito, hoje é nós que manda A ponte aérea partiu, R e Vitória, nós de rolê no Brasil O funk estoura, que atravessamos fronteira, quebramos todas barreiras Aqui por teu preconceito, hoje é nós que manda Eipcio, é mais de 100 mil inscritos no canal William Silva, é pedrada atrás da outra Inscreva-se já